Oferecimento Gorila, Blu-ray LG, 12x de R$ 84,96 Olá você ligadinho aqui na TV Just V, nesse programa talk show Mas é isso aí, é festa, um ano de programa, é festa, a gente troca tudo, fica tudo uma zona, tudo uma grande beleza, tudo uma grande alegria, ai que bonitinho né É legal amor, mas um ano Um ano Não é fácil né, aguentar, me aguentar Não, porque você ficou fora seis meses, então tá tranquilo, uma boa Teve uma pausa, um break de seis meses Gente ó, a gente não tem bolinha, mas ó, ganhamos alfajor, tá aqui ó, no colinho, bonitinho, que é pra ninguém roubar, porque tem um monte de gente querendo roubar Aqui, não queria dizer, eu vou comer ele aqui no meio do programa Eu também vou comer no meio do programa, já com bem cheio de chocolate É, é, aí a gente vai se mostrando chocolate pra todo mundo Pessoal, nesse um ano, passou muita gente aqui pelo programa Passaram, foram 46 programas que foram feitos ao vivo Foram 55 pautas, entrevistas, temas, como vocês quiserem chamar E 145 pessoas que ficaram sentadinhas aqui, na verdade no sofá né, a gente não tá no sofá hoje, mas ficaram sentadinhas aqui no sofá Hã? Com a perninha balançando Com as perninhas Foram 145 pessoas entrevistadas com quem a gente bateu É muita gente né É gente pra caramba, então você esqueceu o nome de alguém aí Lembrando que no começo, eu não lembro até quando, era um programa, era uma hora né, de duração Eram cinco, foram cinco Essa é a voz do povo Primeiro programa com telespectadores, dois No começo a gente tinha 50 minutos de duração Pessoal, qual que é a minha câmera aqui, que eu já não sei mais, que eu tenho três aqui Ah, essa aqui, legal No começo o programa tinha 50 minutos de duração, aí por adequação à grade da TV e tal Porque o programa também não era essas coisas, mais um né, só assim Mas a gente sabe que tem muita gente aí assistindo A gente reduziu pra 30 minutos Então no começo a gente tinha o Fernando Salini, o Márcio Cavalcante Que era o nosso apresentador também E fizemos um rodízio com alguns apresentadores Tivemos temas sérios, tivemos muita coisa legal Muita gente engraçada passou por aqui Muita gente boa Muita gente ruim Ah não, não teve né, gente ruim Você é ruim E eu, os dois aqui Os apresentadores Os apresentadores Tem a Rose que chegou também, eu não sei quando Tem a Rose, cadê a câmera? Não tem né, como filmar Cadê a câmera? Quanto tempo a Rose você tá aí? A Rose tá com a gente seis meses Seis meses A Rose, é isso, mostra a Rose aí Ela é o oráculo Ah, então ó, lembrando que hoje vai ter promoçãozinha daqui a pouquinho Vai ter promoçãozinha daqui a pouquinho Vai ter sorteio aí pra vocês Vai mandar um recado Vai mandar um recado A primeira pergunta ridícula A mais ridícula que chegar vai estar ganhando Ganha um alfajor romântico Com a gente, a luz de velas A gente voltou ao alfajor A gente teve muita gente boa passando por aqui Pessoal de MPB Teve a Dolar Marim Teve a Cris Aflalos Teve o Hélio Camale Teve o pessoal de rock Teve Banda Pedra Cracker Blues Teve muita gente Teve muita gente legal Crônico Urbana Crônico Urbana Pô, um beijo pro Lima Crônico Urbana O Lima que apostou com a gente aí Encarou o primeiro programa com a gente Foi super bacana Estadetílico também O Roger Estadetílico foram os primeiros Foi o primeiro programa E, assim, foi muito difícil Fazer uma seleção dos melhores e piores momentos Piores tinha de monte É, foi difícil fazer dos melhores Os melhores momentos Era uma coisa um pouco mais complicada Pra gente estar Pra estar selecionando Então, assim, alguns muito queridos Acabaram não entrando nessa seleção Se fosse colocar todo mundo que eu queria Não ia precisar de uns cinco programas Ou mais aí Pra estar mostrando tudo Mas, assim, todos vocês foram muito especiais Todos vocês são muito queridos Todos fazem parte da nossa história, né? A família tá o que show É, a família tá o que show Mas, aí, nós sugestamos esses cinco programas De melhores e piores momentos De repente é um Você vai editar os vídeos? Eu e eu! Você edita os vídeos, então Jamais Pessoal, nós vamos começar mostrando Alguns trechinhos, assim Algumas coisas que foram engraçadas Algumas coisas que foram legais Então, a gente vai fazer uma retrospectiva No segundo programa Segundo de comentários É, a gente vai estar comentando algumas coisas aí Pode mandar os comentários aí também Vou mandando No segundo programa que a gente fez Foi um programa sério Que foi um debate sobre trânsito Segurança no trânsito Com o poeta dos motoboys Beijo, Marcelo Veronese Pessoal do SAMU, não? Que era o pessoal que vinha Veio falar com o tio médico Duas Rodas Salvando Vida Doutor Douglas Ferrari Que é da Associação Brasileira de Traumatologia Intensiva Alguma coisa nesse sentido Desculpa, não me lembro agora Intensiva, desculpa? Mas ele era O doutor Douglas Ferrari O pessoal do Duas Rodas Salvando Vidas Que são motociclistas E o poeta dos motoboys Que é o Marcelo Veronese O Sanine quase cai da poltrona Estamos falando num assunto sério Então você que vai estar vendo o vídeo agora Presta atenção do lado direitinho Do lado direito Eu estou falando Mandando uma pergunta séria E ele quase cai da poltrona Solta o vídeo aí pra gente ver Agora eu queria comentar Agora um comentário particular meu Vi uma reportagem Acho que foi ontem Que foi exatamente no Rio Grande do Sul Dois garotos Um de 18 e um de 19 anos Que morreram Num racha Numa brincadeira Que é Quem sai primeiro? Eles vieram um de encontro ao outro E bateram de frente Nenhum saiu Num racha Nenhum dos dois saiu Os dois morreram Então E aí a gente tem também A coisa da educação no trânsito Se eram garotos de 18 e 19 anos Pra eles tirarem carta Eles não teriam que ter passado pelo CFC Que é justamente o centro de formação de condutores Quem passa pelo CFC tem uma aula Em que é visto resgate É visto socorro a acidentes Que são cenas realmente impressionantes Vi gente entrar em choque Assistindo a essas cenas Eles não deveriam ter passado por isso? Como é que está essa formação do CFC hoje? Alguém tem essa informação? Pessoal E ele tenta ficar sério Ele cruza a perna Ele quase cai da cadeira E ele tenta ficar sério Volta depois Não E todo mundo muito sério O pessoal estava falando Negócio de morte Era um negócio sério Assim do racha De meu Deus Aquela caída Assim Eu tentei Eu achei que Eu não sabia que estava filmando Essa parte Então eu tentei Dar uma Desfazada assim Acho que não me pegaram Estava filmando Sei lá O Márcio Estava aberto bem em você Pô Você Olha Já está chegando aqui Evelyn Quer que os motoboys Levem o prêmio dela Gente O que é isso? Quem é Evelyn? Tem mais Jane Andrade Parabéns a todos vocês Que fazem o talk show Acompanho desde o começo Beijos Jane Obrigada Beijão Valeu de você ter mandado Foi ela que mandou o contato Ela mandou o contato Do professor Do professor Lá para passar para o Eric Valeu Jane De ter mandado A irmã dela Na verdade passou para ela Que passou para mim Que passou para o Evelyn Quando vocês vão dar o prêmio para mim Parabéns Beijos Mas tem que mandar a pergunta mais ridícula Manda uma pergunta bem ridícula Primeiro vai ser esse livro aqui O Roco Louco Márcio Baraldi Olá Pessoal Isso daí são coisas que entraram em promoção Aqui na TV E algumas unidades acabaram Como as promoções eram muito rápidas Algumas unidades acabaram voltando para a gente E aí nós vamos estar sorteando A primeira pergunta mais ridícula Evelyn Manda aí uma pergunta bem ridícula para a gente Que você leva isso daqui Mas ó Manda com um e-mail para contato Para poder depois estar mandando para você Porque senão não vai ter jeito Não tem motoboy aqui Não tem motoboy Eu brinco que no Orkut Eu sou a não motociclista Com o maior número de motociclistas amigos Adicionados no Orkut É eu costumo brincar Então eu falo que assim Pelo menos uma mobilete Eu vou ter que aprender a pilotar Porque eu também não sei Um walk machine Um patinete Um skate Olá Patins De repente né Pode ser a pé Bom Gente Teve mais coisa legal Tem o Márcio Cavalcante Márcio beijo para você Saudade Ele vai tirar um sarro Do pessoal da Blues Riders E aí ele vai tirar um sarro Porque tem um vídeo Que aparece uma loiraça Gostosona Bonitona Escuta só A resposta que o cara dá para ele A pataquada A pataquada que ele leva Manda aí Para Daniela Mercury Pessoal Vai sacudir Vai rebolar Mais ou menos isso né Olha só O que eu quero saber é o seguinte Toda banda tem histórias inusitadas Então Vocês não são diferentes né Entrei no site de vocês Vi uma loiraça lá No meio de um capô E eu queria que alguém me dissesse O telefone daquela loira Absoluta Maravilhosa E É o telefone lá de casa É o seu? Gente Era minha esposa O meu O meu amigo aqui Brincadeira Foi só para assustar Ele tirou tanto o salro falando Blues Riders que tocava a cheia E não sei o que E tal Ele zoou tanto os caras Durante a entrevista Que na hora que ele jogou essa Levou-lhe uma E sempre fica com medo né Dessas coisas Sempre acha que Você não sabe se é verdade Você sempre fica meio de boa Não será que é Quem que é velha É o que mais velha da Betânia Tá chegando Boa Técnica Técnica soltando coisa errada Você já foi o ano que vem já Isso aí pronto É Nesse programa com certeza Vão sair algumas coisas Para o próximo Piores momentos do talk show Clarinha Parabéns Trupe Cara de pau Continuem Valeu Clarinha Obrigada A gente é cara de pau mesmo Tem que ser né Tem que ser né Porque senão não vai Tem que ser Senão não dá certo E tá chegando gente A Evelyn Na verdade Cara de pau não é bem o termo Acho que é mais ridículo mesmo né Ela mandou a pergunta Quando vocês mandarão o meu prêmio Essa é a pergunta Legal Evelyn Essa é a pergunta Beleza Já que você quer o prêmio Tá aqui ó Você acaba de ganhar A revista Roco Louco Que é do Márcio Baraldi Que também vai ter um trechinho dele aqui Bem bacana Isso aqui é legal essa revista Ele é o protagonista rock and roll Posso mandar uma pergunta também? Não Você não pode mandar uma pergunta Você quer ganhar o prêmio? Eu quero Ah tá bom Depois eu falo com o Baraldi A gente vê Mas o Márcio teve mais algumas coisas engraçadas O Márcio era muito engraçado né O Márcio tinha Ele é engraçado Ele é engraçado Ele tinha uma coisa assim Ele se transformava Quando ele entrava aqui no estúdio Ele virava um personagem E ele tinha umas sacadas Ele tinha umas tiradas bem legal E aí teve um dia Que você trouxe umas perucas né Eu trouxe umas perucas uma vez Você trouxe umas perucas Uma peruca Foi uma peruca Era uma peruca É Eu tentei pegar a primeira parte Que aparece você com peruca Mas estava muito rápido Eu deixo a parte Eu fiquei uma gostosa de peruca Desculpa dizer Igualzinha Maria Bethânia Mais ou menos Igual a Bethânia Cantando É Então E aí o Márcio vai e cata A peruca E resolve entregar o recadinho Pro Fernando Com a peruca Manda aí pra gente ver Quem que é essa era Mais velha da Bethânia Meu nome é Cassandra Eu vim trazer os recadinhos pra você Oh gostosa Então tá A gente conversa depois do programa A gente precisa de verba Pra melhorar essas bailarinas aqui né Essas O que que seria A entregadora Fala com a moça O cara tinha limpeza A depilação também Precisando de depilação aí Pra você Que maravilha né Assistente de palco Precisava tirar um pouco a sobrancelha ali Tava meio carregado ali A gente vai arranjar Uma assistente de palco Igualzinha a essa Nossa que beleza Vai ficar atrás de você Vai ficar atrás de você ali dançando Vai ficar atrás de você ali dançando De biquininho Igualzinho Assim? O mesmo físico? O mesmo físico Forma de kibe né Informa Nossa Beijo Se você estiver assistindo Saudade Ai um beijo Márcia A gente teve muita coisa legal A gente teve músicos Tivemos escritores Tivemos brigas Tivemos brigas Tivemos brigas Tivemos brigas Esse próximo vídeo é de brigas Mas na verdade é assim São brigas Mas que fazia parte do momento A gente teve o sósia do Wolverine Momento rock né A gente teve o sósia do Wolverine O Marcos Greik Beijo Marcos É assim Fiz Pessoalmente Ele nem parece tanto o Wolverine Ele pessoalmente Mas no vídeo ele ficou muito parecido No vídeo é parecido Um Wolverine São Bernardo Não É o Wolverine mais nos quadrinhos Não é Ele tinha um sotaque Mas assim Ele é um cara super gente fina Super gente boa Mas foi o único sósia De alguém que a gente teve aqui no programa Não lembro de ter algum outro sósia Não Eu acho que foi o único E assim A gente já teve atores Teve pessoal de peças Escritores Mas a gente quer soltar agora São dois momentos A sósia da Betânia né São dois momentos Do Cláudio Júnior Que na verdade é assim Durante Quando o programa ainda tinha 50 minutos A proposta era de fazer Um rodízio de apresentadores Ele sempre teria um apresentador convidado Participando com a gente E o Cláudio Júnior Foi um dos apresentadores convidados Teve ele Teve o Juan Martim Também E ele foi entrevistar o sósia do Wolverine Gente Presta atenção Dá pra soltar os dois na sequência? Não Então vamos soltar o primeiro Que é ele falando das garras do Wolverine E eu vi que você trouxe uma garra ali né Isso Como é que funciona essa garras? Você quer testar minhas garras? Não Eu não quero testar Eu quero só que você mostre como isso funciona Inclusive de vez em quando eu faço o exame de próstata Você não quer testar? Ah não, não, não Eu sou muito novo Vai chegar lá hein meu Vai se preparando hein É É um programa pra família toda realmente né É na verdade Foi uma brincadeira Foi uma provocação de um com o outro E assim, eles ficaram durante a entrevista praticamente inteira nessas provocaçõezinhas Mas foi uma coisa muito gostosa Foi uma coisa legal né E era mais pra mostrar esse lado Porque o Wolverine tem esse lado mais Provocador É Explosivo Animal É, meio Mas o Marcos é um doce de pessoa Ele mesmo é um doce de pessoa Um doce Dá pra soltar outro? Um momento, Wolverine Manda aí Agora me diz uma coisa Que eu tô muito na dúvida aqui Oi Opa, na dúvida O que é isso pô? Não, não Pera aí O que é isso? Explica direito isso aí Não, não 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 Eu queria saber assim Quanto tempo você demora pra montar esse cabelo aí Porque gente, não Eu tô vendo daqui É cinco metros de altura esse cabelo Pô, o que é isso também pô? O seu nariz tá crescendo Se encontrar um cara Meu nariz já é Olha só Se encontrar um cara desse na rua Com um cabelo desse tamanho Eu vou falar Gente, não é possível Como é que você faz isso? Demora muito? Quer que eu fale pra você a verdade? Quero De vez em quando eu fico mais de uma hora em frente ao espelho pra pentear esse cabelo É, você passa sabão, guspe, o que que é? O que é isso? O ovo? Clara de ovo? O que é isso? Clara de ovo? O que é isso? Não, não O que é isso? Aqui é... É shampoo de babosa O que é isso? Não É isso não Não Na verdade aqui eu ponho a mão na 220 Aqui o cabelo já levanta E essa franjinha sexy que cai aqui na testa? Ah, essa franjinha? É pra... Você gostou? Pega rapaz? Você gostou? É a pega rapaz? Não, pega menina, pega menina, pega mulher, pega todo mundo Ai, que legal, que legal A franjinha sexy Essa franjinha sexy também Onda, soltava uma, o Marcos respondia, o Marcos provocava, o Cláudio respondia Você foi quando eu tava aqui ainda ou já tinha... Não, você já tava indo Foi quando você nos abandonou Se eu pudesse botar uma música triste agora, seria uma música de despedida Não, isso é macha fúria Isso é macha fúria, quando morre alguém assim Ó, a Evelyn tá falando que pode contratar ela que ela vem dançar Olha que beleza Tem que mandar uma foto de biquíni para o meu e-mail pessoal, pode mandar Aí você dá provada Eu dou o voto de Minerva E a Jane tá dizendo, tá perguntando, se o Fernando não está entre os pêmios Você tem pergunta mais ridícula que essa? A Rose tá dizendo que você pode levar, tá, Jane? Todinho seu... não, peraí Peraí, mas levar o quem? Vou perder o apresentador? Ai, mas a gente ganha espaço Ai, a gente ganha espaço, foi a resposta dela E ver a qualidade Gente, teve um outro momento que foi muito engraçado Que foi o Sérgio Pereira Couto É um escritor, ele escreveu Help, a lenda de um Beatle maníaco Inclusive no fim do ano ele tá fazendo uma viagem lá pra Liverpool, né? E depois a gente vai... eu vou estar soltando algumas coisas aí durante os próximos programas Falando de um grupo especial que ele tá formando pra fazer um turismo em Liverpool E conhecer vários lugares lá, os lugares... o lugar... o santuário dos Beatles, né? E teve um momento com ele que foi muito engraçado Que foi muito legal, que ele falando sobre a foto do Jim Morrison Eu comentando sobre o Jim Morrison e ele falando sobre o momento em que ele foi tirar uma foto do apartamento Onde o Jim Morrison morreu Solta aí, vai, é melhor que a gente vê Eu preciso perguntar, Jim Morrison morreu? Ou tá na Argentina criando cavalo? Não, 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 essa história, assim, é mais... Deixa eu só explicar, tem uma comunidade no Orkut Que apareceu um cara lá um tempo atrás Que o cara defendia que o Jim Morrison não tinha morrido Ele estava na Argentina criando cavalos E detalhe, o Jim Morrison já devia estar com 60 e poucos anos, vai? Não, ele morreu em 72 com... Ele morreu em 71 com 27 Põe em 30 anos aí... Daria porque uns 57, 60 anos por aí... Mas que ele estaria na Argentina criando cavalos com a mesma fisionomia Só que estava na época barbuda, na época junkie dele, né? Gordo e barbudo E por isso que eu estou brincando com ele, perguntando se ele morreu mesmo Olha, eu não sei... É meio difícil você saber disso Porque eu estive no Berlachese Eu fiz a minha romaria pessoal até o tom do Jim Morrison Foi um negócio assim... Aliás, é um cemitério lindo, né? Não, é fantástico Tem várias pessoas famosas enterradas lá Que vão de Chopin até Balzac Balzac, Allan Kardec, etc, etc Estão todos enterrados lá Lá é um verdadeiro festival de gente famosa morta, tá? É o único lugar onde você consegue chegar perto dos caras E você não precisa passar por segurança nem nada, né? Pra fazer uma foto, né? Bom, depende, né? Porque no túmulo do Jim Morrison tinha policiais No túmulo do Jim Morrison é uma outra história Porque os fãs são doidos suficientes pra roubarem o busto de gesso dele, tá? Então já é uma outra história Mas olha, eu vou só te dizer uma coisa Eu não sei bem se o Jim Morrison tá morto ou não Mas o que aconteceu comigo em Paris foi verdadeiro E o povo jura, até hoje, eles brincam comigo Dizendo que era o próprio que andava conversando comigo Olha só, galera Eu estive... O psiquiatra... Eu queria falar pra vocês O psiquiatra dele tá sentado ali, viu, gente? Não, não pode porque o meu psiquiatra tá morto Não se esqueça disso Ah, ele morreu? Ele morreu? Qual foi a ocasião mesmo da morte dele? Ele morreu, ele leu uma mensagem de trás pra frente Teve um xilí que morreu de uma vez, entendeu? Uma mensagem secreta, né? Como todas as coisas assim de sociedade secreta Logo depois de fazer uma avaliação psiquiátrica Logo depois de fazer uma avaliação psiquiátrica Fica uma brincadeira, Sérgio Fica à vontade Então, só pra te contar essa história Eu estava em Paris Eu estava procurando o local onde o Jim Morrison viveu Que é o apartamento onde ele foi encontrado morto na banheira Esse apartamento existe até hoje O prédio, ele é fechado ao público Você não pode entrar, não pode fazer nada Ou seja, o dono não foi muito esperto O dono não foi muito esperto pra cobrar dos turistas Mas tudo bem Eu estava do lado de fora Era uma segunda-feira, 8 horas da manhã Não tinha absolutamente ninguém na rua Então não tinha como aparecer gente sem você saber E eu estava com a máquina fotográfica procurando Onde era a bendita da janela do apartamento E não sabia Do nada, me aparece um velho Por trás, os kuzimuai Eu dei um pulo Pra saber, meu, de onde você veio? De que buraco você veio? Parece que ele fez puff e apareceu Ele só apontou pra minha câmera e não falou nada Ele só apontou pra minha câmera e perguntou Jim Morrison Eu falei, yes Em inglês, meio assim Porque francês não gosta que você fale em inglês Aí ele, ok Terceiro andar, janela da esquerda Eu apontei, bati a foto Foi coisa de dois segundos Eu voltei pra falar um thank you Eu aparei no thank you Porque o cara simplesmente desapareceu de novo Eu não sabia de onde ele veio Eu não sabia pra onde ele foi Eu não sabia nada Eu sabia que ele não tinha saído de novo De repente ele ainda está morando lá É bem capaz Todo mundo fala que é o Jim Morrison Que está lá, disfarçado Tirando o sarro dos fãs Que vão até lá fazer romaria pra ele até hoje Pode ser, ué, vai saber, né? Pode ser, bem capaz Gente, o Sérgio foi, eu acho que Uma das entrevistas mais divertidas que eu fiz Ele é um cara E um fantasma, é isso? Na beira, na porta Eu não sei Por isso que eu brinquei Que o psiquiatra dele estava aqui na hora Mas a gente já tinha batido um papo sobre isso Gente, está chegando um monte de mensagem Vamos lá Primeira declaração de amor para o talk show Leva este livro Ó Agape Vamos lá Fecha aqui Onde? Aqui Do Estevão Machado Ataídes Meu grande amigo Mas tem que mandar um versinho Ó Pra complicar Tem que mandar um versinho rimando Pode ser duas linhas rimando Isso Manda um versinho aí pro talk show Estevão Machado Ataídes É um escritor do Rio Grande do Sul Meu amigo A gente colocou algumas coisas também Esse livro dele Rio Grande do Sul? Ele é do Rio Grande do Sul É de Porto Alegre Veja Porto Alegre É um cara muito gente fina Quem gosta De esoterismo Alguma coisa ligada mais a magia Paulo Coelho O livro é muito legal Que magia Paulo Coelho? Porque é Não Ele fala que ele é né Bom, mas enfim Está chegando um monte de recado Gente Homer Parabéns pelo aniversário André Homer Querido Beijo Obrigada Anderson Manda um alô pra mim em Portugal Estou sempre assistindo Opa Atravessando fronteiras Anderson Obrigada Olá Como está isso? Fernando É o Fernando que está mandando Pergunta ridícula Quem dos dois é o mais feio? Isso é ridículo São legais Legal não quer dizer que é bonito Fernando Bom, tudo bem Como é que é aquela história? O bonitinho, o feio e o melhorado Agora vai vir o poema Aline Selly Sanini A companhia de vocês Todas as terças-feiras Traz muita alegria E muita gente boa Adoro vocês Esta férias é um gato É pra você Declarações de amor Não é pro Sanini É pro programa Tem que ser em forma de rimar A Núbia de Andrade Parabéns pelo programa Que conheci por indicação De minha irmã Jane Desejo sucesso Valeu Núbia Que é Ela que mandou Ela sim O professor lá Gente Esse alfajor é bom E o tempo aqui está correndo Vamos lá Gente Momento histórico Gerson Conrad Fundador do Secos e Molhados Esteve no talk show E ele falou Sobre a maquiagem Do grupo Kiss Que foi inspirada neles O pessoal aí Criou uma controvérsia Disseram que não Que foi antes Mas escuta aí a história Que ele tem pra contar E acabamos ficando 21 dias no México Fazendo show Inclusive lá Uma série de preparos Que nos levariam Para os Estados Unidos Nesse meio tempo Nós recebemos a visita De dois empresários Na época Um deles Eu nunca mais esqueci o nome Porque tinha um nome Bastante mafioso Chamava David Rufino 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 Aí assim Aquela coisa do americano Com sobrenome italiano E aí ele pegou E falou o seguinte Olha A exemplo dos Beatles Quando os Beatles Chegaram na América Nós criamos o American Beatles E nós certamente Vamos criar um grupo A imagem e semelhança De vocês E aquilo ficou no ar Acontece que isso Foi em maio De 1974 Se você pegar registros históricos O que desapareceu Depois de maio Foi De 1974 E o que ocorre é o seguinte É que a maquiagem Que nós usávamos Remetia muito realmente a coisa Claro Eles vieram com a proposta De um rock De um hard rock Que não tinha nada a ver Nem com a proposta literária Poética De secos molhados Mas Fizeram Um barulho Em termos de maquiagem Mas o seco saiu na frente Eles se inspiraram Certamente Na gente Voltamos aqui Gente Nosso tempo está estourando Nós vamos ter que dar Uma corridinha aqui Tem um grande mico Que eu paguei aqui Vamos ver Isso aí vai ser boa Foi o micasso Solta aí Presta atenção no que eu falo Desce o Caetano Arroba a Hotmail Do Robson também apareceu Acho que Bom Tem um pessoal Que escuta o programa Pela rádio Everson Paladini 95,1 FM Em Santa Catarina Pega Grande Florianópolis E Grande Tubarão Eles devem estar escutando Eles vão estar escutando Esse programa Na verdade Agora amanhã Na quinta-feira E o site do Robson Caetano É Robson Fernandes Robson Fernandes Robson Caetano É o corredor Vai Ah Invertir Vai 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 Juntei os dois Não só Uma vez ele me apresentou Aqui na feira da bolsa Juntei os dois Não só Como Décio Gonçalves Ah Então tá Pronto Vinguei Agora eu vinguei Eu não queria te contar Mas a gente já tinha combinado Isso pela MSN Robson Robson Fernandes .com O seu site também Tem agenda de shows Lá Tem alguma coisa próxima Não Provavelmente a próxima data É com Décio Com Décio Acompanhando aí o Décio Que é muito bom Na verdade vai ser o show Do Robson Fernandes Nós acompanhando ele lá Que beleza Não sabe nem os nomes Dos convidados Depois desse mico Muito bonito Amiguinhos Somos aqui no programa Toque Show E hoje eu vou entrevistar aqui A maravilhosa Presidenta do Sindicato das Patricinhas Com vocês Celinha Cueve Cadê a plateia? Gente Esse é o Márcio Baraldi Uma figuraça O maior cartunista do rock No Brasil Eu acho Sei lá Eu de repente no mundo Tem outros cartunistas do rock Esse é o maluco Do Márcio Baraldi Gente Gente mais um recadinho bacana Ana Com certeza A Célia é uma gracinha E o Fernando é uma beleza E agora vai passando O alfajor de sobremesa Já ganhei Ana Beleza Tá aqui Você ganhou Gente Acho que nós vamos ter que pular Algumas coisas Manda e-mail Ana Manda e-mail de contato aí Pra gente poder estar te mandando Eu acho que a gente vai ter que pular Algumas coisas Vamos mostrar o Momento Maguila Pode ser aí Momento Maguila Com a Cracker Blues Achou 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 Vai lá Oi Vai lá Procurei Procurei Roda Procurei Roda E vocês tem algum abraço Alguma coisa que vocês querem mandar Tem que falar Não Vude depois Olha Chama atenção no ar Assim Que feio Muito feio Da sua parte Tem uns recadinhos Aliás Antes de vocês darem O momento Que a gente faz Momento Maguila Assim No fim Aqui é o momento Que vocês dão um abraço Assim que vocês quiserem Quem? Sei lá Pode ser em vocês aí mesmo Quero mandar um abraço Pra alguém Algum recado Algum adendo Eu queria mandar um abraço Pra Josie Stone Sei que ela ainda não me ouve Mas um dia ouvirá Marcelino O microfone Por favor Esqueci o nome Angelina Jolie Eu te amo Angelina Jolie Ah sim Um abraço Pra nossas queridas Beckins vocais Senhorita Larissa E Senhorita Fernanda Que não puderam Não puderam estar aqui Público Eu sei que vocês Queriam elas e não não Vocês lamentam É Então assistam nossos vídeos E vão ao nosso show Do Burma Street Elas estarão lá Limpinhas e cheirosas Gaúcho Algum um abraço Pra terrinha lá Jennifer Connelly Atenda meus telefones Por favor E um abraço A nação gaúcha Que tá nesse Brasil Afora Pra esposa Vera Claro Vera te amo Fazer a média Fazer a média Meu filho Eric Pai, irmão Pai, mãe Irmão Cunhada Pra todos Que estão curtindo Dando uma força Pra Cracker Muito obrigado Ah nossos queridos Patrocinadores também Não podemos esquecer Patrocinadores Atendis Gaitas Bendis Gaitas Bendis Que mandaram as gaitas Que estou usando Rock Mountain Slides Que faz os slides Do Marcellesa Marca Diabo Camisetas Marca Diabo Pessoal do Sul Que tá fazendo As camisetas da Cracker Marca Diabo Marca Diabo Com K Ponto Com Você pode inclusive Customizar sua camiseta Seu moletom Você pode tirar a foto Do Krieger dela Se você quiser Não vai ter mesmo valor E essas cartuchiras Negócio que você bota As gaitas aí Você mesmo Que é noio É o seguinte Não, tem vários Gaitistas americanos Que usam algumas parecidas Essa aqui foi meu sapateiro Lá do lado de casa Que fez Eu dei uma foto Eu dei uma foto E duas gaitas pra ele Eu falei O que você consegue com isso Ele falou Aí ele me apareceu Com isso aqui Com isso aí Gente, beijo pro Paulo Coruja Que fez o logo Do talk show Ele O gaitista Nós vamos agora Pro nosso momento O Maguila Tem que cantar parabéns A você ou não? Ele vem Ganhou um bolinho Olha lá Ele tá me tirando Gente Obrigada Gente, obrigada Gente, obrigada Vamos pro nosso momento Maguila Rapidinho Porque senão A gente vai estourar muito Momento, Maguila Quem você quer mandar um abraço? Eu quero mandar um abraço Pra todo mundo Que repassa as nossas mensagens A pessoa tá voando Coisinha aqui Vai pegar fogo Mandar um beijo Mandar um beijo Pro Cadu Guariente Mandar um beijo Pro Ricardo Loureiro Mandar um beijo Pro Dalila Rei Aliás, hoje Gente, é o seguinte O Genequine Que é amigo do Sanine Ele tá sempre assistindo Ele sempre assiste o talk show Hoje, meu amigo Pessoal Antônio Bandeiras Chega, chega Chega, chega Antônio Bandeiras Meu amigo Hoje Fazendo 50 anos Interasso Duvido se chegar com 50 Desse jeito Gente, queria mandar um beijo aqui Pra todos vocês Que acompanham a nossa história Fernando Um beijo Um abraço especial pra alguém Pra você Pra você também Prazer foi todo seu Gente, como último Assim, pra encerrar Um pessoal Que assim Muito querido Muito, muito, muito Querido por mim Eu não falei Quando eu citei o pessoal Da MPB De propósito Que é Miriam Mirá Mário Lúcio Marques E Lula Barbosa São três monstros sagrados Da MPB Que na hora de soltar o vídeo O pessoal lá dentro Na produção Acabou errando E colocou o trio Miraira Mas na verdade É tribo Miraira Pessoal Solta aí Semana que vem A gente tá com o Adriano Greenberg Aqui em quarteto Beijos Vamos Aê Pelas ruas da cidade Vou buscando o seu carinho Lembrando os seus olhos tristes Procurando te querer Tenho em mim Aquele dia Como um sol No coração Trago em mim A todo instante A loucura Da paixão E quando te vejo Tão distante Triste pelos dias Desse mundo Estrever-se sem querer Passa um verso Pra você Brilha Acorda Deveito Uma esperança Acorda Com o posto de sol Reflete Tantos olhos Tantos faróis Acreditando na vida Quando te vejo Tão distante Triste pelo dia Desse mundo Estrever-se sem querer Passa um verso Pra você Brilha Acorda Ter o peito Uma esperança Acorda Com o posto de sol Reflete Reflete Tantos olhos Tantos faróis Acreditando na vida Acorda Ter no peito Uma esperança Acorda Com o posto de sol Reflete Reflete Tantos olhos Tantos faróis Acreditando na vida Com o posto de sol Acorda Com o posto de sol Com o posto de sol Acorda Com o posto de sol Com o posto de sol Acorda Com o posto de sol Com o posto de sol Acorda Com o posto de sol A CIDADE NO BRASIL